Olha, um açougueiro foi preso 12 anos depois de ter matado o próprio patrão. Ele foi demitido, não satisfeito, foi lá e matou o cara. É mole? E ele foi preso depois que nós exibimos aqui na Recorrio a imagem dele na semana passada. O Lúcio Castro vai explicar pra você. Ele preparou uma reportagem que você vê na tela da RJ. O foragido foi localizado por agentes da Delegacia da Taquara após denúncias anônimas. Leonardo Geraldo Cruz Batista era açougueiro e se escondia em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A vítima, Bel da Silva, de 76 anos, era chefe de Leonardo em um açougue na Avenida Brasil, na altura de Irajá. O criminoso matou a Bel após ter sido demitido. O caso aconteceu em 2011. A gente recebeu informação que tinha um foragido em Nova Iguaçu. O nosso setor de inteligência recebeu essa informação e a equipe da delegacia foi até o local e conseguiu prender esse criminoso, esse crime bárbaro aí que matou uma pessoa aí com golpes de chave de ferro. Com o mandado de prisão expedido pela justiça, as buscas foram noticiadas pelo jornalismo da Record durante a semana passada. A captura após a longa espera é um alívio para a família. Eu acho que a partir de hoje vai ser o primeiro dia, depois de todos esses anos aí, que eu vou dormir novamente. Não só por mim, mas eu tinha uma meia-irmã especial que morreu já há três anos achando que foi abandonada pelo nosso pai. Porque o médico não permitia que contasse a verdade. E ela sofreu muito com isso, fez muito a minha tia, que também era idosa a sofrer, né, que a mãe dela eu tinha como uma tia. Então, meu irmão teve depressão, eu tive depressão, minha mãe com muitos problemas de saúde. Conforme as investigações da Polícia Civil, depois de assassinar o chefe, Leonardo ainda escapou com cerca de 1.200 reais. O dinheiro foi roubado do caixa do açougue. As equipes não têm dúvidas de que o crime foi cometido por vingança. O ex-empregado já tinha antecedentes criminais e cometeu o homicídio num horário em que não havia clientes e ex-colegas de trabalho no estabelecimento. Ele negou o crime, falou que não entende por que está sendo imputado a ele, mas a investigação de homicídio aponta ele como autor. Ele vai responder em juízo agora, vai ser processado e um juiz vai sentenciá-lo ou não a uma pena de até 30 anos de prisão. O caso chegou a ser arquivado pela justiça após falhas ao longo do processo, provocando a longa espera. A reabertura só foi possível a partir de uma série de novas diligências. Dá um alento, sim, saber que a pessoa que provocou tudo isso não viva a vida normal como se nada tivesse acontecido. Imensamente grata às autoridades, a todos que participaram e se empenharam a resolver essa questão. imensamente grata à Rede Record, que fez um trabalho fascinante. Uma semana e dois dias depois de um disco de denúncia, hoje está sendo concretizado isso. E aí E aí Vamos lá.